Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Call of Duty Mobile para vocês. Galera, nos últimos dois dias eu venho fazendo lives de Call of Duty aqui para vocês no YouTube, na Steamcraft também. E tem uma pergunta que a galera sempre vem fazendo, qual minha HUD, o que eu fiz exatamente, porque eu coloquei cada coisa em determinado local. E a sensibilidade que eu estou usando no momento também. Eu estava evitando um pouco falar sobre isso, não por segredo, nossa, ele quer guardar a melhor HUD existente, não, minha HUD não é a melhor. Na verdade não existe a melhor HUD, não existe a melhor sensibilidade, porque são vários celulares diferentes, com telas diferentes e pessoas diferentes, tá bom? Existem pessoas que tem facilidade de jogar com qualquer dedo na mão e outras que só conseguem com polegares e tudo mais. É, reflexo e todas essas coisas. A sensibilidade é sua, tá ligado? Você vai ajustar. Se você ver que está arrastando muito rápido, você vai diminuindo. Se você ver que está difícil acompanhar um cara quando ele se movimenta, aumenta a sensibilidade. Então isso vai ser muito pessoal. E a HUD também, porque se você consegue jogar com dois dedos apenas, você faz uma HUD ali que facilite o uso com os dois dedos. Deixa os ícones prontos e tudo mais. Porém, se você tem facilidade de jogar com três dedos ali ou com quatro, beleza, faz a configuração para que seja viável para isso. No meu caso, eu gosto de jogar com a HUD de quatro dedos, tá bom? Porém, eu só consigo jogar com ela quando eu não estou utilizando um cabo USB, mano. O problema é o cabo USB. Ele acaba ficando entre os dedos, eu não consigo usar quatro dedos, eu acabo usando três. Então, estou usando três dedos por conta de ter que fazer live e gravar o vídeo e eu tenho que usar o USB. Então, eu vou mostrar para vocês aqui minha HUD nesse vídeo. Antes de tudo, galera, se tiver alguém aí que é novo no canal, clica no inscrever-se, mano. Dá essa moralzinha e assim você será notificado sobre futuros vídeos, lives e tudo mais. E clica no like para dar aquela força já de início, ó. Meta para esse vídeo aqui de 800 likes. Se bater isso, eu vou trazer uma dica bacana demais para vocês aqui. Eu já estou até, ó, pensando já no vídeo. Roteirozinho legal. Só o vídeo nice do nice com dicas para a galera aí. Então, clica o dedo no like, inscreva-se e ativa a notificação no sininho. Então, vamos lá, galera. Vamos aqui para minhas configurações, tá bom? Vou mostrar para vocês aí a HUD que eu estou utilizando. No momento, eu estou no veterano 2, tá bom? Essa aqui é a minha conta. Meu KDR está de 2.14 e eu tenho 1.200 kills. Não está mostrando aí, não? Peraí, sai da frente já. Mostra as kills. Eita, boa. Está aqui, ó. Não devo mostrar tudo, não. Então, vamos lá, galera. De 105 partidas, eu fiquei entre 3 melhores em 50, tá bom? Um percentual bacana. Mas, claro, eu ainda estou evoluindo. Minha sensibilidade, eu estou ajustando cada vez mais. E minha HUD eu já encontrei. Essa HUD para mim aí já está bacana. Já é minha HUD perfeita para mim, tá bom? Individual, como eu falei. Mas eu vou mostrar. Vocês podem fazer a mesma HUD aí, para quem tiver com dúvida. Só que tenta adaptar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Você pode encontrar dificuldades em algumas coisas aqui. Ó, como vocês podem ver, minha HUD está diferente da grande maioria que vocês veem por aí. Mas essa é a ideia. Você tem que fazer do seu jeito, no seu estilo. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Eu estou usando a HUD de 3 dedos, por conta do cabo USB que fica nessa mão aqui, no carregador. Que, no caso, é no botão do lado de lá, que está a mira e tudo mais. É por isso que eu coloquei a mira baixa, o botãozinho de correção um pouco mais para cima, tá bom? Então, só com o polegar eu consigo alcançar todos esses botões. E esse espaço no meio que ficou, é para que eu arraste a mira e tudo mais e não acabe atrapalhando. Uma coisa que é diferente da minha HUD, para outras pessoas, é a questão do minimapa, mano. É, o minimapa. A maioria fica no padrão do lado direito, ali no canto. Só que, para mim, não funcionou. Não funcionou porque, quando eu olhava para o minimapa, eu tirava toda a atenção do que estava à minha frente. E eu acabava morrendo enquanto estava olhando o mapa. E, quando isso aconteceu várias e várias vezes, eu pensei, cara, tem que mudar isso. E minha ideia foi colocar o mapa no meio. Só que, para isso, eu tive que reduzi-lo. Ó, deixa eu botar aqui para vocês verem. Está vendo? Ele está com 101 do tamanho dele. Afastar ele de 100, você pode colocar que fica tranquilo. Assim, eu olho para cima rapidão para ver o minimapa, mas ainda eu tenho visão frontal, tá ligado? Eu ainda tenho a minha visão periférica ali e ela não está tão distante, tá ligado? Não é algo que está tão distante assim, como quando eu vou olhar para o canto para estar com a tela no meio. Já está no meio. É só um pouquinho para baixo. Então, facilita para mim. Olha o minimapa, eu volto rápido. Isso não me atrapalha. Ficou bem, bem melhor. O botão da faca e do tiro, aquele tiro que, quando você clica, ele já mira e atira ao mesmo tempo, que é excelente para saque rápido, matar rápido. Eu coloquei junto com a facada. Por quê? Porque o da faca ali, ele some. Ele só vai aparecer quando eu selecionar a faca ou quando eu estiver bem próximo ao adversário. Aí eu coloquei os dois juntos ali, porque já é um local bacana onde eu vou conseguir clicar com facilidade. Eu coloquei ele no tamanho máximo, tá bom? No tamanho máximo, pois, às vezes, durante o confronto, eu acabo errando o local do dedo ali, o clique. E, sendo maior, é bem difícil de errar. Clicando em qualquer uma dessas áreas aí, já vai funcionar, já vai atirar. Uma outra coisa aqui que eu mudei, que parece que não tem importância, mas tem sim muita importância, é isso aqui. O placar, aqui em cima, tá vendo? O placar, mano. Eu coloquei o placar menor. Ele estava acima e bem maior. Qual era o problema disso? Que eu ia atirar com esse dedo aqui, indicador, e acabava abrindo o placar e isso me destruía, mano. Porque aí abriu o placar na hora da troca de tiros e já era. Eu estava morto quando eu ia ver, mano. Quando eu ia ver, eu já estava morto. Então, eu reduzi ele para o tamanho, olha lá, o mínimo que deu, cadê? Aqui, ele é esse aqui, ó. O mínimo que deu, a escala, tá bom? A transparência, eu deixei ele normalzinho ali, porque não precisa ficar transparente. É o placar, eu quero ver ele certinho. Então, eu coloquei para aquele canto ali, para que não me atrapalhasse. Essa barra aqui, e esse aqui de coleta-arma, eu reduzi o tamanho deles. Ó, o tamanho deles agora ficou com a escala 81, tá bom? E esse aqui é 84. Por que eu reduzi? Porque isso aqui tomava muito espaço da tela. E para colocar tudo aquilo lá no canto, recarregar, agachar, acabou não dando muito espaço. Eu diminuí e não atrapalhei nada. Eu ainda consigo clicar com tranquilidade ali. Então, não atrapalhou em nada, no meu caso, tá bom? A granada eu coloquei logo ao lado, porque facilita para mim memorizar armas, tá ligado? Eu já faço a troca ali rápido. Então, eu coloquei a granada bem aqui, ao lado, tá bom? Então, vou carregar. Ficou bem viável para mim aqui, como mostrei. Vou agachar e vou saltar, por conta de usar um dedo só. E aqui a mira logo ao lado, que eu não utilizo essa mira com tanta frequência, como é saque mais rápido, sabe? Eu já uso bastante do lado de cá. Porém, tem momentos que você tem que dar só um steco preciso. Aí você coloca essa mira e dá aquele steco preciso. São aqueles momentos que o adversário está absurdamente distante. Aí eu utilizo essa mira aqui para poder dar os tecos ali pausados e não segurar aquela rajada, que a arma sobe lá no teto como um AK, por exemplo. E a rajada sem mira, o tiro sem mira, é aqui no cantinho que eu coloquei, tá bom? Coloquei aqui no cantinho, tá de boa, tá tranquilo para mim. No meio, sei lá, entrei dentro de uma casa, bate de frente com o cara, eu aperto esse aqui, que é aquele tiro famoso no scope, tá ligado? E acabo eliminando o alvo ali com facilidade. A granadinha aqui de arremesso de volta por aqui e o arma-bomba eu mantive no mesmo local. Uma coisa que eu estou fazendo com o tempo é cada vez mais deixar transparente, ainda mais transparente, todos os ícones, para que fique mais limpa a tela. Acostumar, isso vai levar um pouco de tempo, por isso que vocês ainda conseguem ver. Mais em breve, na minha gameplay, vai ficar no mínimo possível tudo, mano. Quero deixar para ver mais a gameplay em si e se ficar bonito para o vídeo também. Então, galera, essa é a minha HUD, tá bom? A HUD de três dedos. Eu sei que alguém vai perguntar, Jeff, quando você usa a HUD de quatro dedos, como é que você faz? Quando eu uso a HUD de quatro dedos, o que eu mudo é isso aqui, ó. A mira vem para cá, para cima, tá bom? Ela fica aqui e o saltar fica aqui também. Eu coloco ele ao lado ou coloco ele abaixo, tá bom? Ou coloco ele abaixo. Para depender da situação, que aí com o indicador eu consigo colocar, tirar a mira, saltar rapidão. É assim que eu uso. Quando eu vou fazer live, eu coloco a mira aqui nesse outro lado, tá ligado? O bacana é não mudar esse de salto para acostumar logo a cabeça, mudar só a mira e colocar ela nesse cantinho aqui. Geralmente eu faço assim também. Eu coloco só a mira ali no cantinho, porque aí eu já jogo com a HUD de quatro dedos com facilidade dessa forma, tá bom? Lembrando que essa é minha HUD. É a forma que eu encontrei, que eu tive maior facilidade para jogar. É bem provável que daqui a um mês eu não use essa HUD exatamente da forma que ela está. Eu posso mudar algumas coisinhas, porque a gameplay vai evoluindo, vai fluindo. E eu vou me adaptando, eu vou percebendo algumas dificuldades que eu venho encontrando e eu vou mudando isso aí com o decorrer do tempo. Algo que vocês também devem analisar, os problemas que você está enfrentando, de arrastar, mira e tal. Falando em mira, vamos lá na sensibilidade que a galera vai perguntar, então vamos falar logo da sensibilidade. Sensibilidade aqui é o seguinte, ó. Temos aqui o modo de rotação, tá bom? Eu coloquei aceleração de velocidade, tá com 130. Logo abaixo temos pré-definições de sensibilidade. Eu coloquei personalizada, tá bom? Personalizada, aqui temos de câmera e disparo, fechou? Câmera e disparo. Câmera é todas aquelas ações de movimentação que você vai usar, que não vai ter tiro, que você não vai ter ação. E aqui tem um de disparo, tá bom? Lembrando que, eu vou falar aqui sobre elas. Lembrando que, essa é a minha configuração, é a minha sensibilidade. Possa ser que você faça a mesma e você não se identifique, não consiga jogar bem. Pode ser por conta da tela do seu celular, aparelho e tudo mais. O processamento, a velocidade, FPS que o seu jogo tá rodando. Então, o bacana é você testar. Sensibilidade, você tem que testar muito. Eu sei, é trabalhoso, mano. Cara, mas não tem jeito. E essa sensibilidade que eu tô usando, é bem certo que daqui a uma ou duas semanas, ela esteja com pequenas alterações. Não muito drásticas, assim. Mas algumas coisinhas aqui vão mudar, beleza? Porque é normal, como eu falei, eu vou encontrando o que tá errado pra mim, que não tá funcionando bem e eu vou mudando aos poucos. Então, como vocês podem ver aqui, sensibilidade da câmera, eu coloquei sensibilidade padrão 65. Sensibilidade de mira em 99. Ah, vai me dar uma agonia aqui, ó. Fechei o 100, porque esse negócio é 99. Não, fechei logo 100. Tá em 100. Sensibilidade do scope tático, tá em 70. Sensibilidade do scope tático, pra quem não sabe, é as miras com menor range, tá ligado? Tipo aquelas miras, tá ligado? As miras, que você equipa nas suas armas, tá bom? E tem esse aqui de scope de fuzil de precisão da sua sniper, meu parceiro. Da sua sniper, eu vou fechar aqui em 60, arredondado, arredondado aí pra facilitar. Eu deixei ali em 60, tá bom? Essa aqui é a sensibilidade do disparo, na hora do tiro do teco, meu parceiro. Eu coloquei sensibilidade padrão em 70. Sensibilidade de mira, eu coloquei em 120. Sensibilidade de scope tático em 100. E sensibilidade de scope do fuzil de precisão em 45. Dei uma boa reduzida. Só que esse 45, eu vou arredondar aqui pra 50, tá bom? 50, que na última partida eu percebi que ela tava lenta até demais. Precisava melhorar um pouquinho. Então, eu já aumentei 5 pontos aqui. Na próxima partida que eu for jogar, testarei novamente. Virei se tá perfeito ou se precisa aumentar um pouco ou reduzir. É assim que vocês têm que fazer, tá bom? Só assim vocês vão encontrar a sensibilidade perfeita. Aqui é a sensibilidade de giroscópio que eu não utilizo, beleza? Então, é isso, galera. É tudo no momento. Em breve vai sair um vídeo no canal aqui falando sobre o passe de batalha. Se vale a pena ou não tá adquirindo. Então, esbagaça, dê do like pra esse vídeo sair. Como vocês podem ver, eu já comprei o passe de batalha. Falei um vídeo aí pra quem não comprou ainda. E vai sair amanhã no canal pra vocês. Fique com Deus. Esbagaça, dê do like. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.